Um estudo do Observatório Fiesc apontou que até 20% dos catarinenses em idade ativa podem desenvolver transtornos mentais ao longo da vida. O índice alerta é claro para a importância de cuidar da saúde mental, preocupação que ganha destaque também agora durante a campanha Janeiro Branco. O que você tem feito para cuidar da sua saúde mental? Uma caminhada, uma leitura. Curtir a natureza, fazer algum tipo de esporte. Turismo contemplativo. Essas pessoas estão no caminho certo, mas a tranquilidade que se vê nelas não é a mesma para boa parte da população. A falta de cuidados com a saúde mental provoca uma série de consequências que fazem as pessoas pararem nos consultórios médicos. Elas inverteram um processo que a gente chama de pirâmide da saúde. O que é pirâmide da saúde? É você, em primeiro lugar, cuidar da sua saúde, depois dar atenção às pessoas que você ama, família, amigos, pessoas do seu convívio, para que você, estando bem de saúde, estando bem com as pessoas que você ama, você possa trabalhar ou desempenhar as tarefas que são adequadas no seu dia a dia. Elas se dedicam demais ao trabalho, porque se eu trabalhar muito ou produzir muito, eu vou ser bem visto, ou vou ser bem aceito, ou vou cuidar das pessoas, e aí sobrar um tempinho, eu cuido da minha saúde. O Janeiro Branco vem justamente para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de cuidar do bem-estar emocional. O Brasil é o país que mais registra casos de depressão na América Latina. Já são mais de 30 milhões. Isso sem falar na ansiedade, doença que afeta cada vez mais pessoas. Alguns hábitos e estilo de vida não funcional têm gerado esse aumento da ansiedade nas pessoas. Então, o uso abusivo das tecnologias, não praticar atividade física também contribui muito. O sono, que não é um sono de qualidade, a era de sermos multitarefas, não estarmos presentes no momento. Então, tudo isso vai contribuindo para esse aumento do número dos casos de ansiedade. Os últimos anos foram difíceis. Pandemia, excesso de tecnologia e muitas atividades ao mesmo tempo. Fatores que contribuem para o desequilíbrio emocional. Mesmo em momentos de lazer, estamos ali, conectados, sem conseguir dar aquela pausa necessária. As telas, as pessoas exibindo fotos o tempo todo aqui e ali, viajando e isso, elas acabam fazendo com que o outro imagine uma vida que é uma vida que, na verdade, é um momento da vida daquela pessoa. Ninguém sabe como ela está por trás. E a própria pessoa que posta a fotografia ou story ou alguma coisa assim, ela também está escondendo seus sentimentos. Isso dificulta muito as relações interpessoais e a gente está vendo um agravamento dos casos de ansiedade e depressão. A boa notícia é que a mesma tela que, em excesso, prejudica, também pode ajudar. Esta especialista em neurociência criou um projeto voluntário que pretende melhorar a saúde mental de mais de um milhão de pessoas de forma online e gratuita. Reúne profissionais como eu, que sou psicóloga, médicos, enfermeiros, educadores físicos, para trabalhar nas doenças e na prevenção e até na reversão de doenças com mudanças de estilo de vida, com intervenções de atividade física, qualidade do sono, alimentação saudável, controle do estresse, que é super importante. A gente está aqui no Janeiro Branco. Toda a parte dos relacionamentos saudáveis e de controle de substâncias tóxicas.